Galera, a FURIA foi o único time brasileiro que passou pra próxima fase do Major, que é o Legend Stage, onde eles vão batalhar contra os melhores times do mundo. Infelizmente, a gente viu que a Imperial é a 00Nation, os dois times BRs, além da FURIA, não conseguiram se classificar e já foram eliminados. É muito triste, realmente, mas vamos focar no que é possível agora, que é a FURIA avançar um pouco mais no Major. Quem sabe conseguir se classificar pro Champion Stage, pra fase aí de quartas de final. E eu pensei em fazer um vídeo bem legal, onde eu vou mostrar pra vocês o inventário completo dos players da FURIA. Vocês sabem que eu prestei a minha K-Vulkan pro K-Serato. Tem a K-661 também, tem várias facas viradas entre os itens dos integrantes da FURIA. Então vamos conferir na íntegra aí o inventário de todos eles. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o K-Drop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-Drop. Skin caro é mais simples do que pensas. Galera, a dica da vez é o Traded.gg, um site pra vocês trocarem skins de CSGO. Uma variedade quase infinita de skins. Um estoque milionário de skins de CSGO. Pra você poder dar uma apimentada nas suas skins, trocar algumas skins antigas por skins novas. Você pode trocar suas skins antigas instantaneamente no site por novas skins pro seu inventário. Basta você selecionar suas skins do lado esquerdo e a skin que você quer. Do lado direito, que é o inventário do site, clicar pra fazer a troca, pegar o seu link de trade URL. E depois de salvar o trade URL, você pode fazer a troca com sucesso. Em questão de segundos, a sua trade é enviada e você pode aceitar na Steam. Só lembra de conferir antes se você colocou os itens certos dos dois lados da troca. E aí, aceitei a troca e pronto. Recebi a skin nova no meu inventário. E com o link da descrição, com o código LUBINIO TRADE, você consegue 10% de bônus pra primeira compra ou troca no site. E galera, eu vou começar dando uma checada no inventário do Drop. Ele que apareceu com uma AK irada. Tá usando aí nesse major um AK fina da fina. E acho que é o segundo item que mais tá chamando atenção entre todos os itens aí que estão nos inventários deles. Vamos começar aqui então pelo primeiro item inventário do Drop. E cara, eu acho que combina demais Glock Fade com o Crown aqui nessa posição, na moral. Sei lá, mano. Pra mim fica muito bom o Crown aplicado nessa posição aqui na Glock Fade. Porque dá um ar de um pouco mais de luxo pra skin, né? Bom, eu queria segurar um pouquinho mais essa próxima skin, mas não vai dar. Já tá aqui logo na cara. Porque chegou aqui pro inventário do Drop da Fúria uma AK661. E essa aqui tá diferenciada. Se liga só. Tem quatro iBuy Powers aplicados nela. Não é o iBuy Power holográfico, é o iBuy Power Paper. É um pouco mais barato. E realmente, ó. É uma 661 Minimoware. Uma skin que por si só já é caríssima. E ainda tem esses quatro adesivos irados. Se liga só nesse combo, galera. Eu particularmente não gosto tanto dessa combinação aqui de adesivo vermelho com a 661. Mas, cara. Eu não conseguia parar de olhar quando o Drop tava jogando com ela. Teria? Acho que não. Eu prefiro Titan. Mas ficou muito foda mesmo assim. E essa é a skin que eu diria que só não chama mais atenção do que a minha Vulcan. Então, seria a segunda skin mais insana aí no momento entre os itens da Fúria. Aí, passando aqui, o Drop tá também com essa Gangneer. Uma Gangneer com quatro adesivos da Cloud9. Esse adesivo é muito louco, hein, mano? Casa muito bem aí o adesivo com a skin. Massa. E eu vi qual que era a luva e a faca que o Drop tava usando. Tava usando a Pandora. Que é a luva mais irada aqui do inventário dele mesmo, mano. Também tem Vice, que também é uma luva muito foda, né? Que ele pode utilizar em algum momento se ele quiser. Tem essa com esse o kimono também, que eu tô curioso. Tem bastante vermelho, mano. Bastante vermelho mesmo. E também tá no inventário dele essa luva anfíbia. Mas o kit que eu vi utilizando aí, pelo menos no último jogo, foi esse daqui. Pandora com Butterfly Safira. Cara, eu gosto muito dessa combinação. A Butterfly é a Safira .007. Também .007. Uma Carambi de Safira com um córnel bom. Essa aqui seria na gringa o que eles chamam de Carambi de Safira BTA Better Than Average. Tipo assim, melhor do que a média. Tá bem bonitinha, cara. Muito massa esse combo aqui também, viu? Achei legal que tem isso aqui também no inventário do Drop. Uma Alp Asimov com adesivos da Fura. A gente vai ver mais Alp, tipo assim, no inventário do Safe, que é o Alper do time. E pra M4A1S ele tem algumas opções. Mas a mais bonita de todas é, óbvio, a M4A1S Print Stream, né? Tá muito irada essa skin aqui. Mas a gente vê ele usando na última partida essa M4A1S Imminent Danger. Porque tem um Vox holográfico aqui que fica muito louco, né? Uma skin bem diferente. Galera, passando pro Safe, o Alper do time, como eu falei, ele tá com uma Alp bem legal com adesivos. Mas o inventário dele é privado. Eu até achei um site aqui que mostra, aparentemente, os itens que ele tem. E tá bem certo. Ele tem essa K Bloodsport mesmo. Que é uma K bem bonita. Ele tem M4A1S Print Stream. Amo essa skin. A gente viu ele no Major usando um combo aí de Luvas Pandora com Butterfly Fade. Irado. Ficou muito bonito mesmo essa combinação. E a gente sabe que ele tem uma Alp Grafite que tem dois adesivos, tá? Pain Gaming Dourado e Fúria Dourado. Isso porque o time que ele jogava profissionalmente antes da Fúria era a Pain. Então ele fez aí no estilo Fallen. Aplicou um adesivo pra honrar o antigo time dele. Passando agora pro inventário do Yuri. Ele também tá com alguns itens insanos aqui, mano. Na verdade, o inventário dele é bem longo. Tem muita coisa. Mas assim, chegando no Major, os Pro Players realmente recebem bastante skins emprestadas pra eles jogarem. Às vezes, amigos, fãs que querem demonstrar suas skins pro mundo inteiro. Às vezes, eles precisam de skins mais bonitas. Porque eles venderam skins que eles não estavam gostando, sei lá. Então a gente sempre encontra aqui nas primeiras páginas do inventário dos Pro Players muitos itens legais. Então temos aí, ó, Karambit Rubi, Pixel Corner, muito bonitinho. E o Yuri tá com uma Pandora, mano. Os caras gostam da Pandora, né? A Pandora é a luva mais gelizada aí entre os Pro Players. Olha essa faca Karambit que ele tá aí. Mas o que ele tá utilizando mesmo é essa Urso Safira. E esse combo fica irado demais. Só que, tipo assim, tem muito mais skin que o inventário do Yuri. M4 Air com The Jungle, Talon, a Kao de Lotus, M4 Hot Hot com 4 adesivos irados, essa famosa Cario X dele, mais duas luvas e mais umas faquinhas. Galera, pro inventário do Arte, direto ao ponto, o inventário do Arte sempre, sempre, sempre tava privado. Dessa vez tá público, ele decidiu deixar pública aí a Steam dele. E eu já sei exatamente o que ele tá usando, porque ele sempre usa a Vice. Ele gosta muito dessa luva. Com uma dessas três facas Doppler, todas Phase 2. Faz muito tempo que eu não vejo o Arte sentar com uma faca Doppler Phase 2. Ele gosta muito de Doppler Phase 2. E atualmente, esse é o kit que o Arte tá jogando no Major do Rio. Mas ele tem também aí Carambit Doppler Phase 2. Também fica animal esse kit. E também a terceira opção aí, Flip Phase 2. Galera, tirando isso, não tem muita coisa no inventário do Arte. Porque, tipo assim, o foco dele realmente é faca e luva, mano. Aparentemente, ele nem tá muito aí pra outras skins e tals, ó. A gente vê que, rapidamente, olhando aqui, não tem nada que chame muita atenção. Tirando Alp Fade. Mas, no geral, ele montou um kit muito legal. Que são só skins roxas, tá ligado? Rosa, roxo. Mais ou menos nessa coloração aí. E, galera, chegando no inventário milionário do Cacerato. Esse eu tava afim de ver. E o Cacerato, recentemente, recebeu até mais umas facas aí, né? Pra ele poder escolher entre a que ele quiser. Começamos com uma Butterfly Ruby. Tem M9 Ruby logo do lado dela. Ah, e temos também aqui na primeira página Carambit Ruby. Já percebemos que o Cacerato gosta de Ruby, né? E a gente vê ele utilizando uma Butterfly Ruby do lado CT. Com essa luva aqui, que eu não entendi muito bem. Então, fica esse kit aqui diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, a luva não tira nem um pouco o foco da faca, né, mano? Então, isso é legal. A faca fica o foco principal aqui nesse combo. Já do lado TR, o kit do Cacerato é outro. Ele tá com essa Red Maze. E uma Carambit Emerald. Então, fica bem enjoado, porque de um lado ele tem Ruby. E do outro lado ele tem Emerald, cara. Gostei demais. Ah, daí, claro, né? Do lado TR junto com a Emerald e tal. Tem a minha Cavulcan, que tá no inventário dele. Vamos ver se vai voltar calibrada. E é, sem dúvidas, uma das skins mais bonitas aí desse Major. E ficou massa com essa luva dele, né, mano? Ficou diferenciado. Aí, temos também essa M4L com The Jungle Souvenir, que tá no inventário do Cacerato muito louca. Porque tem o adesivo da Fúria dourado, né? Bom, temos aqui também Glockzinha Fade Alp Gangner, Infector New, que hoje tá uma fortuna. Tem mais uma luva Ruby aqui, uma Estileto. Isso significa que ele tem quatro opções de facas Ruby pra usar com aquela luva estranha dele. Ou essa Vice Minimal Air. Na minha opinião, fica muito mais foda com a Ruby, viu, Cacerato? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo o ponto dele, se ele estiver usando aquela luva pra dar mais contraste pra faca, né? Fica muito foda. Enfim, tô gostando demais de ver ele jogando com essa casinha Vulcan. Tá roubando a cena mesmo, vamos confessar. Ah, e também tem essa de Go Blaze, do inventário do Cacerato. Que vai na mesma pegada daquilo que eu falei da Glockzinha Fade. Fica muito massa um Crown aqui. Galera, esse foi o inventário completo da Fúria pro meio de hoje em 2022. Esmaga esse like se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!